Vai de cabelo comprido e de lábios bem pintados Vai com aquele vestido e de saltos afiados Mas isso não é razão Hoje vou beber demais, vou virar-me do avesso Contra as normas sociais, falar com quem não conheço Mas isso não é razão Mas isso não é razão, não confundas os sinais Se ela disser que não, é porque já não quer mais Mas isso não é razão, não confundas os sinais Quando eu disser que não, é porque não quero mais Hoje quero ser safada e armar-me em cheque mate Quero ser desafiada a fazer um disparate Mas isso não é razão Vai até ser atrevida, quando se fizer a pista Vai dançar com a batida, ver se alguém a conquista Mas isso não é razão Mas isso não é razão, não confundas os sinais Se ela disser que não, é porque já não quer mais Quero ir dançar as mágoas E amar sem compromisso Sem juízo e sem guião Mas não penses que só isso te vai dar uma razão Para não ouvir que não Se me quiser dar, eu dou Se tiver vontade, eu vou Mas se for, é porque eu quero Se por fim me arrepender, quero que saibas entender É só isso que eu espero Podes arrastar a asa, podemos ir juntos para casa E pode até ser que depois, se a vontade nos der razão E se ninguém disser que não, a noite seja os dois Isso não era razão Confundiste os sinais Quando te disse que não, foi porque não queria mais Isso não era razão, confundiste os sinais Quando te disse que não, foi porque não queria mais É só isso que não, foi porque não queria mais É só isso que não, foi porque não queria mais É só isso que não, foi porque não queria mais